Quando um jovem oficial florestal, Jim, se envolve com um bando de contrabandistas ilegais, ele e Ken, um jovem que tem um relacionamento com ele há mais de sete anos, são expulsos. Ambos ficam encurralados e caem de um penhasco íngreme. Após vários meses, Ken acorda, mas sem seu amante ao seu lado. Com o passar dos anos, as coisas começam a correr mal quando alguém aparece e tem uma semelhança com seu ex-amante. As velhas lembranças retornam e agora circulam ao seu redor. Quem começa a suspeitar que Jim pode não estar morto, e que ele pode ser esta nova pessoa, quer saber onde assistir? Os links estão disponíveis na descrição. Não esquece de deixar seu like se gostou dessa dica. Abraço!